Olá, bom dia a todos! Boa tarde, bem-vindos a todos! Desejou que a galera de Francisco nativo está bem? Bom dia, bom dia! Vamos lá, gente? Então, para iniciar vou me apresentar em português, depois em francês. Eu me chamo Sandrina. Eu não sou francesa, não. Eu sou suíça. Eu moro no Brasil há quase sete anos, em Fernandópolis. Eu trabalho como professora formada há cinco anos. Eu tenho 50 anos, e eu tenho 50 anos. O som está tudo ok? Pode me falar no chat se o som está ok, se está tudo bem, se podemos iniciar a aula. O som está bom? Gente, me dá um oizinho lá para que eu fique menos estressada. Eu sou sempre estressada quando eu faço um live no YouTube. O som está bom? Oui? Podemos iniciar. Bom dia, 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 bom E aí galera, você passou pelo Telegram ou passou de outro jeito para saber como você sabe que tem uma live aqui no YouTube? Estou curiosa, pode escrever no chat também. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Então, a Suíça, a Suíça, os clichês da Suíça, vamos falar. Vamos aprender um pouco de vocabulário. Também, se você te perguntas sobre a Suíça, você pode me perguntar que eu vou tentar responder para todo mundo. Bom dia, vamos lá. Então, a Suíça, voilà, a Suíça. A Suíça. Você pode ver que a Suíça está no meio da Europa. Do lado tem a França, do lado tem a Alemanha, tem a Áustria, o Liechtenstein também, a Itália. Esses são os países que fazem fronteiras com a Suíça, certo? Então, você vê lá na carta a Suíça pequenininha no meio da Europa. A Suíça não faz parte da comunidade da Europa. A Suíça é neutra, mais ou menos, depende. Vai ser uma outra pergunta. Então, agora, tudo o que eu falei em francês, vou ler. A Suíça é um pequeno país situado no centro da Europa, entre a França, a Alemanha, a Austrícia, o Liechtenstein e a Itália. Liechtenstein. Está difícil de pronunciar. Agora, vou continuar a ler em francês e vamos ver se todo mundo entende. O Brésil é 206 fois plus grand que a Suíça. O Brésil é 16 fois plus grand que a França. Nós. O Brésil é 206 vezes maior que a Suíça. O Brésil é 16 vezes maior que a França. Então, o Brésil é muito, 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 muito grande e a Suíça é muito, muito, muito pequena. Certo? Um gostinho? Com as nacionalidades, as nacionalidades masculinas, Suíça, um homem, Suíça. Não está fácil porque você escreve do mesmo objeto ao país que a nacionalidade, perdão, para um homem. E para uma mulher, você viu no início da aula, eu falei, eu sou Suíça. Mas, também, eu posso usar, eu sou Suíça. Então, para uma mulher, Suíça ou Suíça. Na verdade, Suíça é a autografia um pouco mais antiga. E agora tem uma simplificação. Então, quando eu falo, eu sou Suíça, minha mãe não fica feliz comigo. Minha mãe quer que eu fale, eu sou Suíça. Minhas duas autografias estão certas. Tá bom? E você? Você está de onde? Do Brasil? Do Portugal? Me fale um pouco aqui, nos comentários, de onde você são. Ou, aonde você mora. Porque eu sou Suíça, meu moro no Brasil. Eu sou Suíça, mas eu vivo no Brasil. E você? E vocês? Me fale. Então, vamos lá, um pouco de cultura. Agora, o drapeu, o drapeu, o drapeu, a bandeira. O drapeu Suíça é de que color? A bandeira Suíça. Quais são as cores da bandeira Suíça? Você sabe? Você pode me escrever no chat? É fácil, hein? Estava no aviso da hora. Tinha a bandeira Suíça lá. Quais são as cores, gente? Me fale. O drapeu Suíça, o drapeu Suíça, o drapeu Suíça é de que color? O drapeu Suíça é... Le drapeu Suíça é... Rouge e Blanc. Rouge e Blanc. Vermelho e Branco. Com uma cruz no meio. Cuidado de não confundir. Confonder ou confundir? É com a cruz a vermelha? É o contrário da cruz a vermelha. A cruz a vermelha é diferente. Cuidado de não misturar. Mas a cruz a vermelha inicia na Suíça. Por isso que tem essa ligação. E tem uma particularidade com a vermelha da Suíça. Que será? Dá pra ver aqui. Dá pra adivinar ou não? Vamos lá. A vermelha da Suíça não é rectangula. Ela é quadrada. Preste atenção. A vermelha em português. Feminino. Então, tem dois países que tem essa subtilidade, vamos dizer. O Vaticano, que é realmente minúsculo, e a Suíça. São os únicos países que tem uma brindeira quadrada. De vez em quando, vira um pouco complicado. Mas foi aceitado. E realmente, hoje, está assim. D'accord? Vamos continuar. Combien de langues são parler em Suíça? Quantos idiomas são falados na Suíça, gente? Você sabe? Quantos idiomas são falados na Suíça? Quantos idiomas são falados na Suíça? Parece muito, Inês. É muito, Inês. Então, não é muito, Inês. Tem dois dizer muito. Eu vou escrever e vou afixir. Beaucoup de idiomas. Beaucoup de idiomas. Beaucoup de idiomas. Beaucoup de idiomas. Simone! Super! Bravo! Quatro idiomas! Como um país tão pequeno pode falar tantos idiomas? Ainda espera, gente, porque é mais complicado que isso, na verdade. Vamos lá. Então, vamos visualizar os idiomas da Suíça. Parabéns, Simone. Super. Então, você tem de lareja ou a parte da Suíça que fala alemão. Mais ou menos. Vamos ver isso depois, tá? De verde é a parte que fala francês, que não se chama a Suíça francesa, mas que se chama la Suisse romana. Não é a Suíça francesa, não, não, não. A Suíça romana. Porque essa região aqui se chama la Romandie, que eu venho de lá, do lago lá, embaixo. Se chama Lac Le Mans. Você sabe que o Alexi passou mais de um ano na minha cidade, em Lausanne? Eu ainda não conhecia. Na verdade, eu nunca encontrei o Alexi. A gente se conhece de online. Mas eu desejo que um dia vou encontrar de verdade o Alexi e sua família maravilhosa. Então, verde é a parte que fala francês, francês. Violet, mais ou menos azul, tá? Difícil de dizer qual é a cora lá. E a parte italiana, que fala italiano. Na parte italiana, na Suíça italiana. E depois, você tem a parte roxa, que lá é o Romand. O que é o Romand? O Romand é um tipo de dialeto que mistura, que mistura tudo, gente. O alemão, o francês, o italiano. Mas você pode ver que tem, eu acho que tem uma coisa, um por cento da população que fala esse idioma. E depois, claro que tem a região bilingue, que vão falar dois idiomas. Então, veja, gente. É um pequeno país com quatro, na verdade, três idiomas oficiais, que são o francês, o alemão e o italiano. O Romand é semi-oficial. Geralmente, é um dialeto que poucas pessoas fazem. Agora, eu falei das partes bilínguias. Mas é mais complicado que isso. Porque, gente, o que você acha? Quando um suíço francês, ele encontra um suíço alemão, qual será o idioma utilizado entre eles? Tipo eu. Na escola, eu aprendi em primeiro o alemão. Depois, eu aprendi o inglês. Que, claro, eu esqueci tudo. Quando você não pratica um idioma, você esquece. Ainda mais que eu tenho 50 anos. E faz um tempinho que eu não usei. Então, isso faz as coisas muito importantes. Um idioma, você deve usar. Você deve praticar. Você deve estudar. Depois, se você não faz isso, você esquece. Tipo eu, eu estou bem focalizada no português. Esqueci as outras. Eu consegui ler o inglês. Essas coisas. Então, pratica o francês. Por favor. De novo. Qual é o idioma que o suíço francês vai falar com o suíço alemão? O que você acha? O inglês? Não faz sentido, eu me juro, o inglês que a gente fala. Porque essa história do alemão é complicada na parte alemã da Suíça. Por que é complicada? Eu vou explicar para vocês. Tessizem que quatro percento da população que fala, que fala, que fala do suíço alemão. Ou suíço alemão. Environ 64% da população suisse parle do suíço alemão. Mas não tem um suíço alemão, tem vários, muitos, tipo Berna, a capital, para um, Zurich, a capital da grana, para um outro. Cada parte da suíça alemã fala um dialeto diferente. Eu tentei procurar quantos dialetos tem nessa parte da suíça, eu não conseguiria encontrar. Então, o que faz dois suíços alemãs que se encontram? Eles vão falar o verdadeiro alemão, porque se chama o Ordeutsch, o alto alemão, que é o alemão inicial, certo? Então, um cara de Zurich, que vai falar com um cara de Berna, vão falar o alemão da Alemanha, certo? Um suíço francês, que fala com o suíço alemão, eles vão falar inglês, porque várias vezes é o idioma do business. É esquisito, hein? O que você acha? Mas juro que é assim, plenamente. E também, como a parte francês, ou a parte italiana, ou pior ainda, a parte que fala romãs, somos minoria. E a gente, de vez em quando, tem algumas dificuldades de lidar com a maioria. A gente se sente uma minoria, tipo as votações. O povo suíço vota muito, porque cada um pode depositar uma petição, acumular assinatura, e depois o povo vai votar. Mas o que acontece? A mente de um suíço francês é um pouco diferente que a mente de um suíço alemão. E o povo, do lado francês, vai votar uma coisa diferente da parte alemã. Somos minoria, gente, os francês. Uhul, estou chorando aqui. Luciana, Luciana, pardon. Oui, o Ordeutsch, em alemã, c'est o O alemã, na traducção literária. O alto alemã. Que é o alemã inicial, o alemã que se chama, que se fala na alemã. Tá? D'accord? Coucou, Luciana. Então, alemã, gente, a Suíça é um pequeno país muito complicado. Ainda mais, quando você nasce na Suíça, você acha que você tem a nacionalidade de Suíça? Não. Tipo eu. Meu pai é italiano, minha mãe é francesa, eu nasci na Suíça. Qual foi a nacionalidade que eu ganhei depois do meu nascimento? É uma história um pouco complicada, eu vou contar para você. Então, eu nasci fora do casamento. Na verdade, meus pais se casaram 15 dias depois. Então, eu nasci francesa, porque minha mãe é francesa. Dois dias depois, meu pai foi no Estado Civil para me reconhecer. Porque meu pai tinha dor de dente quando eu nasci. Foi horrível. Então, eu cuido dos dentes. E você sabe o que é dor de dente? Dá para ter empatia para meu pai. Dois dias depois, eu fiquei italiana. E quando eu tinha sete anos, meus pais fizeram todo o protocolo para ter a nacionalidade Suíça. Um protocolo pesado, é complicado. Mas como eu era criança, passei Suíça. Então, três nacionalidades, sim. Mas hoje, eu sou suíça e eu tenho o passeporto italiano também. Eu não falo muito porque eu não falo italiano. Eu tenho vergonha. Eu falo português, mas não falo italiano. Porque eu nunca aprendi. Então, direto de território não existe na Suíça. Na verdade, agora tem uma lei que passou. Se você é neto do imigrante, a terceira geração, tem o direto de ser suíça. Voilá, voilá. O que você acha? Pequeno, país, complicado. Mas lindo. Tem muitas coisas boas na Suíça. Mas o conceito da Suíça é complicado. Porque, imagina, juntar um país que fala idiomas diferentes, com cultura diferente também. Então, entre nós, o Suíço, não tem um forte sentimento de patriotismo. Porque cada um pensa de um jeito diferente. Você te pergunta, gente? Pode me perguntar no chat. O chat, ele tem 10 segundos atrasado quando eu falo e quando eu escrevo. Então, depois de tudo isso, na Suíça, temos a barriera de Rosti. A barriera de Rosti. Bom, vamos lá. O que é isso? A barriera de Rosti. A barriera de Rosti. O que seria, gente? Uma ideia? O que é isso? Vamos lá. O que é esquecer de Rosti? O que é Rosti, gente? Você conhece? Eu já vi aqui Rosti. Se come, eu botei uma foto para ajudar você. O que é esquecer Rosti? Rosti é um prato típico suíço, mas da parte alemã. São batatas que você rala cru e depois você vai fritar e você pode botar queijos, bacon, ovo. É muito bom. Mas é um prato que vem da parte suíça-aremã. Então, Inês, a batata Rosti gratinada. Acho que o conceito é um pouco diferente no Brasil, mas realmente o Rosti básico é batata ralada, cru, que depois você frita. Com banho de porco, outras coisas. Então, a batata Rosti é um conceito, um tipo de fronteira invisível entre a parte francesa, a parte italiana e a parte alemã. Então, a Suíça é um povo que vive juntos, que se ajuda, que tem muito interesse juntos, mas muito diferente. Até que você pode entender no Brasil, porque no Brasil o sul, por exemplo, é muito diferente do norte, do nordeste, essas coisas. Só que o Brasil é imenso. A Suíça não. Então, temos essa fronteira cultural, porque é uma fronteira totalmente invisível. Ninguém tentou dizer pra cá, pra cá e assim, assim, só que é um conceito. Você te pergunta? Está lá? Tudo bem? Então, vamos lá com o clichê da Suíça. Você pensa que quando você pensa da Suíça, quais são as palavras, se possível, em francês, que você pensa sobre a Suíça? Que será tão interessada de saber? Tudo muito complicado para um país tão pequeno. Já foi esquiar em Lezã. Lezã, você é muito, muito legal. Sim, um pequeno país complicado, mas que funciona bem, é por interesse também. É comum em um país pequeno, é fácil de fazer do jeito que tudo funciona. Muito interessante, Sônia. Obrigada. O que temos? Há bastante imigrantes na Suíça. Sim. Sim, sim. A Suíça é um país que tem a tradição de acolher pessoas. Então, tem muito. Sim, agora, com essa história entre a Rússia e a Ucrânia, complica um pouco mais. Sim. Tem bastante imigrantes na Suíça. Há bastante imigrantes na Suíça. Sim, é verdade. Então, vamos lá. Chocolat. Sim. É preciso, você deve usar os antigos clausciais. Leu chocolate. D'accord? O chocolate. Super. Relógios e bancos. Sim. Sim. Sim, é verdade. Alpes. Alors, de novo, você deve usar os antigos. Les Alpes. Les Alpes, hein, são montanhas na Suíça. Sim, muitas lindas. Nege. La nege. Ok? Em português é o neve. Em português é a neve. Não, a neve. Não, perdão. Errei. A neve. La nege. Tá certo. Très bel paisage. A semana aqui é muito interessante, porque você faz um erro. Em francês, querida, todas essas palavras que terminam com age, são masculinas. É você confundir com português, paisagem, garagens, essas coisas. É preciso encontrar paisage, garage, age, bagage, voyage. Donc, on va dire, en français, des très beaux paysages. Estou escrevendo aqui. Des très beaux paysages. Assim. Des très beaux paysages. Muito. C'est vrai. Des très beaux paysages. Bacanas. Então, cuidado, gente. Se lembra agora, em francês, todas essas palavras que finalizam age, garage, bagage, voyage. Eu uso muito, brasileiros falam, ah, bon voyage. Não. Bom voyage. Agora, você sabe. Nessa regra, claro que tem alguma secessão, certo? Não. Uma imagem. Uma imagem. Mas, menos isso, realmente, a regra é essa. É uma regra muito boa de saber. Agora, você nunca mais. Era. Os canivetes. Excelente. Em francês, se lhe coutou as facas suíças. Como ça? Lhe coutou... Não, pardon. Você pode... Bom, de duas formas. Vamos lá. Lhe coutou suisse. Assim. Lhe coutou. Pode falar assim. Mas, tu peux dire aussi. Lhe canif. Lhe canif. Estou escrevendo aqui. Lhe... Canif. Escanivetes. Eu nem pensei. Eu esqueci esse. Excelente. A Suíça é um país belo, limpo, organizado. O tudo é bom, inclusive o chocolate. Sim. Concordo. Eu sou suíça, mas eu prefiro viver no Brasil. É. Por quê? Eu amo o Brasil, gente. A gringa... Amo a praia, o sol. A Suíça é linda mesmo. Não é muito fria. E aqui no Brasil, para mim, tudo é possível. Porque na Suíça não tudo é possível. Tipo, eu sempre sonhei de ser professora. Eu realizei meu sonho com a ajuda do Brasil. Certo? Totalmente. Eu sou orgulhosa de ser suíça. Com certeza. Eu amo o Brasil muito. Que é o Brasil que realizou meus sonhos. Ser professora. Morar perto da praia. De poder ver o mar. Muito obrigada ao Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O fondu. Oui, oui, oui. Excelente. Então, vamos ver em francês, esses mots. Esses clichés. Basiques. Nós temos, então, o fromage. O fromage. Não. O fromage. Não. Não é o queijo. É os queijos. Tem muitos queijos muito, muito, muito bons na Suíça. Bom, no Brasil, não vou discutir com mineiros sobre queijo. Queijo mineiro são muito bons também. Deve ter outras partes que fazem queijos bons. Acho que tem a parte dos gauchos, sabe? Eu conheço menos porque meu namorado é mineiro. Então, o fromage ou os fromages. O chocolate. O dinheiro. Os bancos. Os bancos. Sim, sim, sim. Todo mundo tem dinheiro nos bancos suíços, hein? Tem corrupção ativa e tem corrupção passiva. Mas não vou entrar nesse assunto, porque está meio complicado. Le montre. Os relógios. Cuidado, em francesa é uma palavra feminina. La montre. La montre. La fondue. Cuidado com a pronunciação. La fondue. David, la raclette. Oui, la raclette. La, de feminina. Não sei se todo mundo conhece a raclette. Na verdade, na origina, é um queijo grande que você bota no fogo, no forno de linha, ou fogo mesmo. Depois você rala a parte que é fundida e você come isso com batata. Pode comer outras coisas, mas a base é isso. Então, atenção à l'orthographe, Simona. O Grier aqui é... O Brasil tem muitas coisas boas. Eu não estou com saudade da comida da minha terra, porque eu compro isso com outras coisas. Mas o Grier não tem concorrência possível. É o melhor do mundo. A Suíça que fala, olha só. O Grier é um villagero muito bonito. Então, se você tem a oportunidade de visitar, eu dou a dica, tá? E você pode provar o queijo. Eper confundir uns. E aí tem uma fábrica que diz chocolate chupelto. É um viaj ambassador. Ela é muito interessante. LI까? Aqurainha é um viagem muito agradável. A continuidade. MS. A queijo ... E a voltar. outro da montanha mais famosa da Suíça, que você conhece também com o chocolate que eu não vou chamar aqui para não fazer propaganda, certo? Essa montanha se chama Körnergrat e perto de uma região que se chama Zermatt. É muito lindo e na parte suíça-lemã, tá? Então, esses são alguns dos clichês da minha terra. Gente, você tem perguntas sobre a Suíça? Você tem outras coisas que você quer saber? David, você é minero? Você mora em Brasília? David, o que você está fazendo em Brasília? É outra coisa de trabalho? Não, mas o queijo minero é muito bom, concordo plenamente. Estou provando em casa, então, o queijo minero é muito bom. Mas o grieiro suíça não aceita a concorrência. Obrigada. Gente, você tem perguntas sobre a Suíça? A gente viu alguns clichês? Você sabe que os números da Suíça funcionam de um jeito um pouco diferente com os números francês? Você sabe disso? Show. Super, Inês. Excelente. Está bonito, hein? Vamos falar um pouco dos números. Os números. Vamos ver. O suíço francês fala quase o mesmo francês com o francês da França. O francês da França tem algumas diferenças também de idiomas, vamos dizer, de dialectos. O francês fica o francês. O francês é... Tem expressão. Um pouco como o português daqui. Pode ser um pouco menos, mas tipo o francês do Quebec, o sotaque é muito diferente. Então, se você aprende o francês para migrar no Quebec, você deve tentar seguir o máximo possível de canais, de lá, porque o francês do sotaque é um pouco diferente. Certo? Cada parte da França tem expressão um pouco diferente. Isso é normal, tá? Me dá para entender todo mundo do mesmo jeito que aqui no Brasil você vai entender que fala uma pessoa do norte, um do sul, essas coisas, esse tipo de diferença. Certo? Só, eu chamo a atenção de você que se você quer migrar no Quebec, o francês, o sotaque, na verdade, é um pouco diferente. Então, por favor, segue canais de lá. Procure. Então, em francês da Suíça, os números são diferentes. Até eu, eu fico louca com os números franceses, porque você sabe que a partir de 60, 70, 80, 90, em francês vira matemática. 70, 70, 70, 71, 72, 73, 74. Eu nasci em 71. Eu nasci em 71. Eu nasci em 71. Eu nasci em 71. Eu nasci em 72. Eu nasci em 71. Isso faz mais sentido, você não age. Só que você deve aprender os números do jeito francês, não do jeito suíça. Ah, ah. D'accord? 70, 80, 80. 81, 82, 83. 9, 90. 91, 91, 92, 93. Então, os números são diferentes na Suíça ou na França. E esses números também. são usados pelos belgas. D'accord? Mas você deve aprender os números francês, não dos números suíços ou de bruxela. bem mais fácil. Sim, concordo plenamente. Existe a diferença econômica entre as regiões? O cloro, sim. Porque, tipo, se você pega montanhas que vão viver só do turismo, do esqui, dessas coisas. Depois, se você pega Zurich, que vive da Grana, que é a capital financeira da Suíça. Depois, você pega Berne, que é a capital da Suíça. Então, tem muitos funcionários, essas coisas. Claro que tem diferenças econômicas. Com certeza. Isso é normal. Uma outra grande diferença, também, que eu fico confusa com isso de vez em quando, é o nome das reflexões. O nome do repas. Por quê? Vamos lá. Por quê? Ops, perdão. En France, o petit-déjeuner. En Suíça, o petit-déjeuner ou... Mais como é? O déjeuner. Café da manhã. Depois ou almoço. En France, o déjeuner. En Suíça, o diner. E à noite, o gentil, na França. Le diner. En Suíça, o supe. Então, quando o francês me fala... Vamos... Vamos... Vamos diner! Eu devia pensar duas vezes se ele me fala do meio dia ou da noite. São essas pequenas diferenças. Mas... Todo mundo entende. Todo mundo. Todo mundo. Só que... Ainda mais como professora de francês, eu devia prestar atenção. Porque a gente ensina o francês da França, que é o primeiro, a base mesmo. David. En dehors des chifres, il y a quelque chose de particulier dans le français de la Suíça. En português du Portugal, il y a plusieurs mots, expressions que le Brésil sont au moins drômes. Todo mundo entendeu o que que ele falou? É... Tem algumas coisas particulares no francês da Suíça. Claro! É... Dom David. É... Já os suíços têm a reputação de falar muito devagar. Que eu acho que, como professora, é uma boa. Eu falo mais devagar com o cara de Paris. Com certeza. Sim. É... Porque os suíços falam devagar. Eu acho que tem umas... Eu acho que os suíços são muito... Não todos, claro, né? É um povo muito meticuloso. Que vão fazer as coisas devagar, pra fazer tudo certinho. Essas coisas. Então, os suíços falam um pouco... É... Mais devagar. Que é legal para uma professora. Diferente. Só que eu ensino o francês da França, certo? É... É... A gente tem algumas expressões diferentes. Sim, claro. É... Tipo, agora, esse tipo de vocabulário... É... Não dá tempo... É... De mostrar algumas outras expressões. Que eu falei demais. É... É... Mas... O povo suíço e o povo francês... É... Somos... É... O que seria? Somos... Primos. Primas. É... Então... Tem uma forma de concluência, né? É... Tipo... Como minha mãe é francesa, eu amo muito a França também. Eu acho que a maioria dos suíços que fala francês amam muito a França. É tipo... É... Muito legal de diferença na França. É tipo... Até eu que eu nasci... É... Numa cidade que tem um lago. É na frente do lago. É na frente do lago. É a França. Então, você atravessa a frontera e você tá de férias. Porque a França é um pouco diferente da Suíça. Com os restaurantes, a comida... É... O euro também. Eu não falei sobre isso com a nossa gente. É... A Suíça, como ela não faz parte da comunidade da Europa... É... A Suíça funciona com o franco-suíço. Não com o euro. Então, você passa a fronteira, você muda de moeda. É muito legal isso. É... E várias vezes a gente vai fazer compras na França porque tá mais barato que na Suíça. Hihi! 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 Voilà! Tem cidade grande lá? Alvina, querida. Não tem comparação? Olha, a Suíça, eu acho que hoje é mais ou menos 8 milhões e meio. Pode ser 9 de habitantes. Então, o grande é muito relativo, tá? É... É... Em comparação com o Brasil, né? Se você pega São Paulo e... A companhia. Você chega a 23 milhões de habitantes, né? Na Suíça. Na Suíça, gente, é uma ervilha. Na Suíça, então, petit pois. Você tem outras perguntas? O francês quebeco ressemble ao texão que tenta falar francês. Não desanima a galera, tanto, Davi. Depende da região, tá? Tem algumas pessoas do Quebec que têm um sotaque super puxado que até eu tenho dificuldade de entender, é verdade. Mas depois, quando você fala com as instituições, com o francês mais oficial, tá bom. Até que eu conheci aqui no Brasil um brasileiro que fala francês com sotaque do Quebec. Adoro, acho isso genial. Então, mesmo na Suíça, na Suíça francês, se você vai lá no fundo da montanha, tem um cara que vai ter um sotaque super puxado que não dá para entender. Então, é, pode ter um sotaque puxado, certo? Mas na cidade, nas partes oficiais, sempre, todo mundo entende, todo mundo é francês. Então, gente, se você quer continuar de estudar no francês, já que a galera tá aqui sábado estudando francês, parabéns, hein? Você pode fazer procura sobre Rosane, sobre Grier, sobre o que você quiser, mas procura em francês, tá bem? Sabrina. Então, as escolas, você inicia com alemão, mas a gente não gosta do alemão, porque, como eu falei, o suíço francês é uma... O suíço que fala francês é uma minoria. Então, temos algumas dificuldades de lidar com alemão, mas, tipo eu, eu tive um professor totalmente fantástico, O senhor Pache, eu amei o alemão pela coisa do seu professor. Vamos se viajar, gente? Porque esse professor me deu vontade de dizer, professor... Ah, que saudade do seu professor, gente! Foi uma maravilha. Então, fazer amar uma idioma que ninguém gosta lá é uma excrevocação, gente. É um super dom que ele tinha. M. Pache. Então, a gente inicia com o alemão. Depois, a gente estuda o inglês. Depende do tipo de estudo que você vai fazer. Você pode ter o italiano também, mas é uma opção. Certo? Como eu falei, o aprendi o alemão e o inglês. Eu nunca pratiquei, eu esqueci tudo. Pratique as idiomas que você sabe. Porque eu estou com vergonha hoje. Outra questão? C'est tudo bom para hoje? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pela participação. Merci por étudiar o francês. Parabéns a todos. Continua de estudar o francês. Vem com o francês condutivo, se ainda você não está na plataforma. Estarei muito feliz de te acolher lá. Parabéns a todos. Bom week-end. Week-end é uma palavra em inglês. E fece, se dizia. Bonne fin de semana. Obrigada a todos. Beijo. Beijo. À bientôt. Au revoir.